A música popular é qualquer género musical acessível ao público em geral. Distingue-se da música tradicional por ser escrita e comercializada como uma comunidade, sendo a evolução natural da música tradicional, que seria a música de um povo transmitida ao longo de gerações. Música 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 Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover, then tell him that his lonesome nights are over. Mr. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic feet, Mr. Sandman, bring me a dream. Música Mr. Sandman, bring us a dream, give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Polly Archie, and lots of wavy hair like Liber Archie. Música Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy, before we're too old. So please turn on your magic feet, Mr. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman, bring us a dream. Música